Boa noite a todos e todas, senhoras e senhores, autoridades presentes, uma boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a solene de entrega de medalhas tiradentes ao coronel médico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, doutor Roberto Kazumi Baldas Miura, e ao major médico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, doutor Daniel da Silva Azevedo. Solicita o cerimonial que conduza os homenageados até a mesa. Acontece. Convido ainda para compor a mesa de honra o coronel bombeiro Bruno Braga Martins. Convido também o coronel bombeiro médico Simone Simões. Convido ainda o senhor Marcos Quintela, presidente da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro. Gostaria também de convidar aqui para estar conosco a deputada Gisele, por favor, fique aqui conosco. A deputada Gisele Monteiro veio prestigiar essa solenidade. Composta a mesa, peço que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro que será executado pela banda do Corpo de Bombeiros sobre a regência do subtenente Zanetti e agradeço desde já todos os músicos por abrilhantar essa cerimônia. É sempre uma honra muito grande ter essa banda maravilhosa. Eu gosto sempre de ressaltar, é uma banda que toca, mas que também fazem o serviço para que foram chamados, que é o soldado de fogo. Parabéns. 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 Amém. 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 A mesa, o doutor Alexandre Kiep, presidente e diretor do Instituto Vital Brasil. Desde já agradecer aí o sempre doutor Kiep, que, enquanto secretário de saúde, sempre atendeu com muita maestria. Muito obrigada. Amém. Apresados senhores e senhoras, mais uma vez, boa noite. É um prazer imenso tê-los aqui conosco nessa noite, num momento tão especial. É um prazer sempre muito grande recebê-los. E, principalmente, para homenagear nossos dois agraciados, os integrantes do glorioso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, os doutores Roberto Kazumi, Baldes Miura e o Coronel Médico e o Major Médico Daniel Azevedo. Gosto sempre de lembrar que a medalha Tiradentes honraria que estes valorosos médicos militares receberão hoje, ofertada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é uma distinção de grande importância e significado. Ela homenageia aqueles que, de alguma forma, se destacaram em suas contribuições para a sociedade fluminense e para o país como um todo. O nome desta medalha remete a uma das figuras mais emblemáticas da nossa história, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele foi um herói nacional que lutou pela independência do nosso Brasil e pelos ideais de liberdade, justiça e de igualdade. Assim, ao receber a medalha Tiradentes, é como se estivéssemos nos conectando com a história de lutas e conquistas do nosso país. Reafirmando o compromisso com os valores que ele representou. A medalha Tiradentes serve como um reconhecimento público da importância do trabalho e dedicação daqueles que a recebem. Ela condecora pessoas que se destacaram em diversas áreas, como política, educação, cultura, esporte, ciências e muitas outras. É uma forma de incentivar e premiar o esforço e a excelência, estimulando, assim, outras pessoas a se empenharem em contribuir positivamente para o nosso Estado e para a nossa nação. Em resumo, a medalha Tiradentes é muito mais do que uma simples condencoração. Ela é um símbolo de história, de luta, excelência e compromisso com os valores que moldaram e continuam a moldar a nossa nação. É um reconhecimento merecido aos indivíduos que se destacaram em suas áreas de atuação e uma inspiração para todos nós a contribuirmos positivamente para o nosso Estado e para o nosso país. Parabéns aos homenageados que estão recebendo essa medalha. Eu gostaria de fazer um recorte de como eu conheci essas duas ilustres pessoas que estão sendo homenageadas nessa noite. A gente faz questão de... A gente aprende desde criança, de uma família pobre, mas uma família de honra, que me ensinou muito a honrar aqueles que merecem honra. E quem me apresentou a corporação, como eu vejo ela hoje, como eu acompanho ela hoje e me intitulo bombeira honorária, que sempre estou de vermelho, em homenagem a essa corporação tão querida, foi o nosso querido coronel Leonardo Loyola. Ele estava aqui, não sei se ele ainda está. Cadê ele? Coronel. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, porque se não fosse a amizade construída com o senhor, a relação construída e o seu apreço, seu carinho e seu empenho pela corporação que o senhor faz parte, eu jamais conheceria a corporação e não conheceria esses dois aqui, que eu estou homenageando com muito orgulho, porque foi através do coronel Loyola que eu conheci eles. Então, eu não posso deixar de agradecer ao senhor de poder me possibilitar conhecer essas duas pessoas, que, para além de serem bombeiros, médicos, são excepcionais como pessoa, ser humano, e a forma que eles tratam o ser humano. Muito obrigada, que Deus continue abençoando muito o senhor. Obrigada também por me possibilitar conhecer o eterno coronel Alcântara. Por favor, gostaria que o senhor ficasse de pé. Para mim, sempre aqui no meu coração. Vou respeitar sempre todos, mas eu sempre digo que a antiguidade é posto, não é? E, através do coronel Loyola, foi me apresentando os outros amigos, o coronel Alcântara, que me deu a mais alta honraria da corporação. Eu tenho hoje, graças ao senhor, muito obrigada, está na minha parede, ela central, é a primeira que todo mundo vê. E a confiança, a credibilidade e o convite de ser madrinha da corporação veio a partir do senhor. Muito obrigada. O senhor também fez parte, e faz parte, fez não, faz e fará, toda vez que aquela medalha eu olho lá, e quem quer que olhe, vê o senhor também, vê o coronel Loyola, que foi quem pegou na minha mão e me levou até a corporação para apresentar. Então, muito obrigada por isso, por me presentear com essas pessoas que eu tanto estimo e tenho um enorme carinho. E, se eu for citar aqui tantos outros, eu olho aqui para a plateia, tem tantos outros que a gente criou uma proximidade tão grande que começou daí. O doutor Luiz Felipe, que está me olhando ali. Já viu que eu tenho uma coisa com o médico, não é? Eu vou dizer para vocês o que é, eu não quero me estender muito, porque hoje aqui quem tem que falar são eles, a festa é deles. Mas eu tinha um sonho de ser médica. Eu tinha um sonho muito grande de ser médica. Como eu falei, vim de família pobre, e era um sonho que foi frustrado muito lá recente, porque a minha família, eu sou irmã de oito, somos nove no total, e nasci numa cidade rural, e muito pobre. Eu sempre gostei de estudar muito, e chegou um dado momento que realmente a minha família não tinha condição, condições nenhuma de cuidar de mim e dos demais irmãos, para que aquele sonho fosse realizado. Então, hoje, eu fico muito próximo dos médicos, porque eu me realizo em cada um de vocês, pelo trabalho e o empenho que vocês todos fazem, trabalhos lindos, de excelência, por isso que eu faço questão, não desmerecendo as outras profissões, porque eu sou pedagoga, sou professora, estudante do direito, mas essa coisa com o médico foi de história lá de raiz minha. Então, a gente sabe valorizar muito horas e horas e horas, e anos e anos e anos e anos de muito estudo e dedicação. E eu só tenho a agradecer. Para mim, quem está sendo homenageado nesta noite, sou eu por homenagear, poder homenagear pessoas tão importantes. Muito obrigada por isso. Antes de dar continuidade aqui, eu quero fazer alguns registros e abrir a fala aqui para a mesa. Eu quero registrar a presença do senhor Vadimir Molina de Oliveira, que é diretor do Hospital Central Aristarco, na pessoa. O coronel Marcos Moraes, diretor-geral de pessoal do Corpo de Bombeiros. A senhora Neise da Silva Azevedo, mãe do homenageado, o doutor Daniel, de um dos homenageados. Cadê a mãezinha? Coisa linda. Obrigada por trazer essa pessoa tão maravilhosa ao mundo. A senhora é responsável por isso. A senhora Cristiane Soares, que é esposa do homenageado, o doutor Daniel. A Paola Rangel, que é filha do homenageado, que eu estava aqui namorando. São lindas. Já conheço por foto, que a gente sempre vê. A Sofia Rangel, que é filha do homenageado também, o doutor Daniel. Cadê a Sofia? Levanta a mão, Sofia. A Sofia. A Luísa N. Azevedo, que é filha do doutor Daniel também, que é a menorzinha. Mandou beijinho para o papai, que lindo. A Maria Aparecida, que é tia do homenageado, do doutor Daniel. E familiares, todos os familiares. Eu já estou na tia, saudando todos os homenageados. Toda a família do doutor Daniel. A Kiasumi Miura, o Kiasumi Miura, que é pai do homenageado, o doutor, agora estamos com outro homenageado aqui, que é o doutor Coronel Miura, um grande amigo. Se tem uma coisa que eu admiro e pôr demais no Coronel Miura, é esse vasto sorriso nos lábios dele o tempo inteiro. Eu nunca vi o Coronel Miura não sorrir, eu nunca vi. A senhora Marli Miura, que é mãe do homenageado. Pelo nome, já sabe que é mãe do Miura, né? A senhora Tereza Miura, que é esposa do homenageado. A Bruna Miura, que é filha também do... Cadê a Bruna? O senhor João Carlos Mariano, assessor do vereador César Maia. Esses são alguns registros, aqui tem mais. O senhor Lauro Boto, superintendente de proteção e defesa civil da LERJ. Obrigada por prestigiar. E a Coronel Sara. Cadê a Coronel Sara? Ah, minha flor, é outra querida. Que a vida me presenteou através dessa corporação, que é amiga, 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 amiga mesmo. Viu que minha relação com os médicos são bem. Obrigada, está linda. Passa agora a palavra para o senhor Marcos Quintela, que é presidente da Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço a deputada Tia Ju pela oportunidade de poder prestar uma homenagem ao doutor Roberto Miura, que é um amigo que surgiu na prestação de serviço público da Associação de Hospitais do Rio de Janeiro, treinando e organizando as brigadas de incêndio dos hospitais. Que o Rio de Janeiro, nos últimos dez anos, teve pelo menos um incêndio hospitalar por ano, com graves consequências. E nós partimos para esse trabalho, que não é remunerado, de orientar e organizar e prevenir os incêndios nos hospitais. E foi um amigo que se aproximou da Associação de Hospitais e que hoje faz parte da diretoria da Associação de Hospitais, com quem eu tenho muito prazer e gosto de conviver semanalmente. Quero parabenizar o coronel também, Daniel Silva, também juiz a essa medalha Tiradentes, de tanto significado público. São pessoas diferenciadas que têm o direito e o merecimento de receber essas medalhas. Parabenizo a família do doutor Roberto Miura e do doutor Daniel, pela convivência e pela formação de caráter dele. Muito obrigado. Passa a palavra também para o coronel bombeiro médico, Simões Simões. Simões Simões. Boa noite. Cumprimentando a excelentíssima senhora, deputada estadual Tia Ju. Eu cumprimento todos os representantes políticos que estão nesta casa hoje. Cumprimentando o senhor Marcos Quintela. Eu cumprimento todos os civis que hoje se encontram nesta casa. Cumprimentando o coronel Bruno Braga. Eu cumprimento todos os militares da ativa. Cumprimentando o nosso querido coronel Alcântara. Eu cumprimento todos os militares oficiais e praças da reserva remunerada. Hoje, assim, é um grande prazer, Tia Ju, estar sentada nesta mesa e poder fazer parte desta homenagem a estas duas pessoas. O coronel Miura, ele é meu amigo há mais de 30 anos. Então, só um pouquinho, né, Miura? Então, eu estava falando. Fui acadêmica dele. E nós seguimos assim, eu fui seguindo os passos atrás. Eu fui acadêmica, nós fomos para o hospital, depois fomos para o bombeiro, fomos da ambulância, fomos do hospital, fomos da DGS, fomos diretores e continuamos amigos. Entre tantas outras coisas da vida. Como a coronel Sara também. A quem eu tenho um grande apreço e uma grande gratidão. Ao major Daniel é um outro querido. Um outro querido por quê? Porque a nossa função de médico, ela é muito difícil. E a nossa função de médico militar, ela é difícil duplamente. Porque a gente fica, todos que estão sentados aí da área da saúde, seja eles fardados ou não, sabem o quanto é difícil a gente conseguir lidar com as ordens militares e com as ordens da medicina, que não pode se sobrepor. E assim, tem duas pessoas aqui que são excelentes médicos, excelentes militares e pessoas maravilhosas. Realmente o Miura nunca tirou o sorriso do rosto, nem no pior momento da vida. E o nosso querido amigo Daniel também nunca tirou o sorriso do rosto. Mentira, ele fica bravo, ele fica bravo. O pessoal da ortopedia conhece, mas ele nunca diz um não. Ele sempre faz tudo. Eles são homenageados, mas como a senhora diz, o presente é nosso, por tê-los conosco. Parabéns aos dois. Muito obrigada. Passa a palavra ao coronel bombeiro Bruno Braga Martins, subsecretário adjunto do Gabinete de Segurança Institucional da Casa Militar. Cumprimentando vossa excelência, deputada Tia Ju, Cumprimentando vossa excelência, deputada Gisélia, senhor Marcos Quintela, Simone Simões, e o doutor Alexandre Kiep, eu cumprimento toda a mesa. Não poderia deixar de cumprimentar o nosso eterno comandante-geral e secretário de Defesa Civil, o coronel Cântara, nosso grande comandante e também o coronel Mariano, ao qual eu cumprimento todas as autoridades militares que estão aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a mãe do Daniel, dona Neise, e a mãe do Miura, a dona Marliga, e aí eu cumprimento todos os familiares e amigos que estão aqui. Deputado, eu pude ler um pouquinho a trajetória da senhora, a senhora está no terceiro mandato, pedagoga, hoje eu ocupo o lugar de destaque nessa casa, e todas as comissões que a senhora participou, sempre com destaque. E é uma honra estar aqui presente, nessa mesa, nessa medalha. Tiradentes era militar, e também era da área de saúde. Tiradentes é um herói nacional, é o patrono da nossa polícia militar e da polícia civil, e hoje nós estamos com dois agraciados aqui, que além de serem militares, também são da área de saúde, porém são médicos. Mas, como Tiradentes, e como a senhora falou muito bem deles, para todos que estão aqui, principalmente para mim, para a minha família, para os amigos deles, alguém, de alguma forma, já passou, já foi atendido pelo Daniel e pelo Miura. Eu não vou citar as especialidades, porque a do Miura é o elogio, então assim, mas todos aqui, de alguma forma, fomos atendidos, ou por um, ou pelos dois. Então, deputado, é uma honra estar aqui. O coronel Miura, eu tenho uma passagem com ele dentro da corporação, que ombriamos juntos, a gente teve aí a questão do Covid, e eu falo para a senhora, deputado, a primeira pessoa que se preocupou e se antecipou e tomou o maior cuidado com nossos militares foi o Miura, que na época era o diretor de saúde. Então, Miura, a gente sabe que se não fosse você, aquela tragédia seria muito pior, nós perdemos alguns militares, mas se não fosse você, Miura, com certeza, naquele momento ali de crise que a gente não sabia exatamente o que poderia acontecer, você se antecipou ao problema, preparou os hospitais, preparou os médicos, e aí, meu irmão, se assim eu posso te chamar, porque é assim que eu me considero com você, eu sempre te elogiei, não só como profissional, mas como amigo, como tudo, como uma pessoa assim, acho que esse sentimento, todas as pessoas que estão aqui, e Miura, falariam para você. Então, é uma honra estar aqui, perante a sua família, seus amigos, porque, de fato, você é mais do que um amigo. Eu nunca vi o Miura dizer um não para ninguém, e a gente sabe que você foi para a reserva moderada, porém, você continua atendendo lá os bombeiros da reserva moderada, você continua os da ativa, enfim, você é um cara assim que todo mundo tem alguma coisa de boa para falar de você. E uma das coisas boas que você vê na minha vida, o Miura e o Daniel são jogadores de futebol, jogam bem, foi me apresentar ao Daniel, porque meus filhos também jogam bola, e eles vivem se lesionando. O Daniel é ortopedista. E aí, uma vez, eu levo meu filho lá, que tinha quebrado o dedo, que era goleiro, ele, olha, vai no Daniel lá. E aí, eu conheço o Daniel. E aí, Daniel, a gente se torna um amigo, um irmão, um confidente, e, assim, as mesmas palavras que eu faço, o Miura, deputado, é para o Daniel, que apesar de não ter a experiência do Miura, apesar de ainda não chegar ao coronel, é uma pessoa muito parecida na forma de lidar com as pessoas, com o Miura. E a gente fala que a tropa é o espelho do comandante, e o comandante é o espelho da tropa, enfim, então, o Miura e o Daniel serviram juntos, e são duas pessoas que seguem aquele juramento, não só de oficiais do Corpo de Bombeira, mas como médico, né? Bom caráter, excelentes profissionais, nunca vi dizer não a ninguém, eu nunca vi o Daniel dizer não a ninguém, você pode ligar para o Daniel, 24 horas, ligar para o Miura, 24 horas de questão de esportes, dispostos a servir. e acho que é isso, Daniel, assim, e Miura, em frente da família de vocês, é uma honra estar aqui, poder falar para vocês o quanto, o quanto, eu acho que é o mesmo sentimento das pessoas que estão aqui, são gratas a você, aos dois, né? Então, deputada, foi muito acertada essa medalha, a senhora está de parabéns, é uma honra estar aqui servindo, e poder falar dessas duas pessoas aqui, ficaria aqui falando, 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 de todas as passagens deles, o Daniel hoje está à frente da autopedia do bombeiro, é um amigo, está sempre atendendo todo mundo no Corpo de Bombeiros, e não faz distinção de praça de oficial, como o Miura foi. Então, mais uma vez, deputada, o nosso comandante-geral pediu para mandar um abraço para a senhora, o Conel Leandro Monteiro, que é o nosso secretário, pediu para que eu representasse, que ele está numa agenda externa, colocar a corporação à disposição da senhora, para o que a senhora precisar, e, mais uma vez, Daniel, Miura, parabéns. Parabéns a vocês, que vocês continuem assim, que o Papai do Céu continue sempre iluminando você, o Miura, Daniel, e a família de vocês. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, e eu levo os meus agradecimentos ao nosso querido, eu chamo ele de Leandro, porque, para mim, é um menino ainda. Sei do carinho, ele realmente disse que estaria, mas a gente sabe das coisas que ocorrem, que tiram a gente do momento que a gente precisa, mas leva o meu carinho, ele sabe, e eu não posso deixar de relatar aqui em público, que ele sempre atende às demandas, aos pedidos, agradeço, levo meus agradecimentos, inclusive, ele está me cobrando, eu ia almoçar lá com ele, eu vou apertar a agenda aqui para cumprir isso, mas agradeço a ele também o carinho, o respeito que ele tem ao meu mandato. Passa a palavra agora à deputada Gisele, que veio nos prestigiar, aqui a medalha dos dois, está aberto o seu microfone, Gisele. Boa noite, presidente, deputada Tia Ju, boa noite a todas as autoridades, aos convidados, aos familiares, parabenizo, Tia Ju, a vossa excelência, pela assertiva iniciativa. Parabenizo igualmente ao coronel médico, doutor Roberto Miura, ao major médico, doutor Daniel, pela merecida homenagem. O currículo dos senhores demonstra que a medalha é mais do que merecida. São servidores públicos que já contribuíram muito para a melhora da saúde no nosso estado. Parabéns aos senhores. Fico muito feliz de participar de recepções como essas. Obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada por prestigiar. Bom, é chegada a hora do momento mais especial da noite, a entrega da medalha Tiradentes, a maior comenda oferecida por esta Casa Legislativa. Vale ressaltar que essas medalhas, elas vêm à votação e aprovação de ambas as medalhas foi unânime, sem nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Isso, às vezes, acontece aqui. Ah, minha bistenha, eu sou contra. De ambos, foi unanimidade, todos aprovaram essa medalha para vocês. Nossa primeira agraciada dessa noite será o major médico do Corpo de Bombeiros, o doutor Daniel da Silva Azevedo. Vou quebrar o protocolo aqui, eu quero chamar a mãezinha, poder conduzir ela aqui para me ajudar a entregar. É a mãe, quem deu a luz e trouxe a este mundo. Amém. 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 Obrigado. Com a palavra o major Daniel da Silva, se o senhor quiser falar da tribuna, por favor, ocupe a tribuna, é a sua noite. Pode levar o seu... Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores, excelência, tia Ju, Gisele. Dizem que nós temos que ter um pouco de equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu confesso que eu ajo sempre com a razão, mas me expresso com a emoção. E nessa noite aqui, com certeza, a emoção vai estar exacerbada. Então, se por acaso fugir alguma palavra, já sabe o motivo. É uma medalha, como a tia Ju e os demais membros da mesa comentaram. Uma honraria concedida para essa casa legislativa, onde celebridades, ícones da nossa sociedade, pessoas que se destacaram no exercício da função e aquelas que realizaram serviços relevantes de causa pública, tenho o prazer de recebê-la. Hoje eu estou aqui. É uma felicidade tremenda. Imaginem a honra que está sendo depositada. E mais ainda, poder recebê-la da tia Ju, né? Gisele Oliveira Freitas. Baiana, lá de Conceição de Jacuípe, né? É um apelido que ela ganhou ainda na infância, quando ainda realizava trabalhos voluntários para crianças carentes, menores infratores e dependentes químicos. Uma mulher de Deus vem para o Rio de Janeiro, se casa com um homem de Deus e é indicada como candidata. Três vezes eleita para essa casa legislativa, sendo a primeira a segunda mulher mais votada da LERJ. Faz parte dessa mesa diretora, como segunda vice-presidente, pedagoga, diversas pós-graduações, e incansável, soube que começou outra. Atua principalmente na defesa de direitos das crianças, negros, mulheres, pessoas com autismo, e além de defender muito as adoções, principalmente de crianças mais velhas. E o importante é a madrinha da nossa corporação e a brilhanta ainda mais esse momento. Então, recebê-la, essa medalha da mão dela, na verdade, só vem engrandecer, enobrecer e moldurar esse momento. E eu fico muito feliz com isso. Confesso que as pessoas dizem que nós escrevemos nossas próprias histórias e eu confesso que eu mudo um pouquinho e digo que, na verdade, eu conduzo a minha história. Mas quem escreve são vocês. Eu vejo aqui, eu confesso que eu iria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, de forma nominal. São amigos de infância, amigos de trabalho, colegas, e, como o Tia Ju falou, como o Bruno falou, eu não tenho distinção entre mais rico, mais pobre, preto e branco. Eu trato todo mundo com a maior igualdade. Eu acho que isso talvez alguém tenha visto e, nas mãos da Tia Ju, eu esteja recebendo essa medalha. é com muito carinho, na verdade, uma honra e, agora, uma obrigação. Eu tenho que continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu gostaria de agradecer de coração todos os meus amigos de infância que aqui estão. Tem amigos de quando eu era cinco anos, de quando eu tinha cinco anos, meus sócios estão aqui, um amigo de desde três anos de idade. Enfim, todos vocês são muito queridos. Tem aqui meu... Já que vocês tocaram no assunto de futebol, meu time está quase completo aqui e quem quiser pode ir a Niterói, difícil ganhar lá do nosso clube, do Rio Cricket, mas gostaria de agradecer. aqui está quase toda a ortopedia, já que foi falado tão bem. E eu falo com tranquilidade, mas com muita propriedade, que está entre os melhores serviços de ortopedia do Estado do Rio de Janeiro. Sem modéstia. Mas... Vou começar. Eu sei que é difícil agradecer a minha família, minhas filhas. São a razão do meu viver. Sofia e Paola mais velhas já entendem bem o que está acontecendo. E, na verdade, isso daqui é a materialização de todos os princípios que o pai ensina para vocês. A menorzinha talvez tenha que se lembrar através de fotos, quando mais velhas. A minha mulher, aquela que eu escolhi para viver ao meu lado, está nos meus momentos bons, nos momentos ruins. Sei que agora deve estar vermelha. E minha mãezinha, se não chorou até agora, vai chorar também. Foi a baluarte da família quem tudo começou, a educação que eu tenho hoje, meus princípios vieram dos meus pais, meu paizinho fisicamente aqui não está. Mas, com certeza, está em um desses cantos aí, com o retrospectivo do jeito que eu quero, estaria batendo no meu ombro e falando, é isso aí, meu filho. Gostaria de agradecer a todos de coração. Eu juro que eu vim para falar nominalmente. Tenho a minha família, tenho a minha família do Corpo de Bombeiros. O Bruno sabe o quanto eu perturbo, o irmão que eu tenho dentro da corporação. Vejo o paizinho dele lá atrás, mas está lá, o Coronel França, da PM. E é isso, gente. Eu tenho a agradecer. e, assim como eu fiz um juramento quando eu treinei para ser médico, eu fiz um juramento para ser bombeiro e eu faço um juramento aqui que eu vou manter todo esse meu esforço para que esse meu trabalho continue sempre da maneira que me fez chegar até aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Se o Roberto Carlos estivesse aqui, ele estaria cantando. São tantas emoções. E é verdade, não é? Quando a pessoa é homenageada, passa um filme na cabeça da gente. É difícil segurar a emoção. É muito difícil. Agora, tenho a honra também de entregar a medalha Tiradentes ao Coronel Médico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Roberto Kazumi Baldas Miura. Mas antes de eu fazer a entrega, Coronel Miura, colocar no seu pescoço, com muita honra, essa medalha, e as medalhas Tiradentes que eu já coloquei no pescoço, entreguei o diploma, que é um conjunto de medalhas, todas elas foram para pessoas que super mereceram mesmo pelos seus relevantes trabalhos. É uma comenda que eu faço questão de mensurar exatamente as pessoas que recebem, algumas que eu gostaria de entregar. Já tem, mas eu faço questão de estar presente. Mas tem uma pessoa aqui que eu gostaria de abrir a fala, quebrando o protocolo, que é o doutor Kiep, por favor, para falar um pouquinho do Miura. Eu não posso deixar de abrir essa fala dele, antes de eu colocar essa medalha. Obrigado. No peito, no pescoço. Aqui tem o do peito também, depois você vai receber. Mas é do pescoço. Obrigado, deputado. Uma boa noite a todos. Primeiro, agradecer muito a possibilidade de estar aqui nessa homenagem. Parabenizar, deputada Tiaju. Na verdade, essa escolha reflete muito da sua trajetória. E eu faço questão de agradecer esse convívio que eu tive, inclusive na época que eu era secretária, que sempre foi um convívio muito harmonioso, apesar das grandes dificuldades que a gente enfrentava, eu como secretário e a senhora como parlamentar. e, na verdade, essa medalha que a senhora concede, tanto ao Miura quanto ao Daniel, engrandece essa casa, engrandece o valor dessa medalha. E eu queria parabenizar a senhora por isso, cumprimentar a deputada Gisele, cumprimentar a minha amiga, coronel bombeira Simone, que é uma pessoa fantástica também, cumprimentar o Bruno, também um grande amigo, companheiro, e ajudou muito na época do Covid como secretário, cumprimentar o doutor Marcos Quintela, e cumprimentar principalmente os dois homenageados e a família dos dois homenageados, que, na verdade, isso aqui coroa uma trajetória de formação, de ética, de caráter, e eu queria muito deixar isso aqui registrado. Miura é um grande amigo. Eu queria só fazer uma correção, eu devo ter passado já pela mão do Daniel, mas do Miura eu não passei, senão eu lembraria. Vai ficar registrado que tem momentos na nossa vida que a gente não esquece, e uma delas é a consulta com o Miura. Miura é uma pessoa fantástica, o Daniel eu estou conhecendo agora, certamente você é um grande usuário, eu também sou um craque de futebol, Daniel, e o desafio está aceito. Eu estou trabalhando em Niterói, no Vitor Brasil, o desafio já está aceito. O Miura é uma pessoa que é um visionário, eu lembro que, antes da pandemia de Covid, o Miura já estava falando comigo sobre telemedicina, lembra, Miura? O Miura já enxergava que o futuro da medicina, independente do Covid ou não, e eu digo do Covid ou não, porque a telemedicina hoje é um ganho tecnológico que vem agregando cada vez mais para a saúde pública, inclusive, o Miura já pensava e já vislumbrava isso. Então, ele não é só uma pessoa competente, porque também não é fácil o Daniel e o Miura se destacar como médicos dentro da corporação. Eu diria que a nossa corporação, do ponto de vista de pessoal da área de saúde, é um exemplo impressionante. Tanto que a gente pode ver que, ao longo da sua história, acertadamente ou não, todas as grandes missões e desafios na área de saúde do governo, as missões eram dadas ao corpo de bombeiro, inclusive na área de saúde, por conta da excelência dos seus profissionais. Se destacar nesse meio não é fácil. e o Miura e o Daniel conseguiram. O Miura chegou ao posto mais alto médico na corporação, mas sempre, sempre lidando com a gente, os seus subalternos de patente inferior, como colegas, com toda a ética, com toda a retidão possível. Então, eu tinha prometido que eu... essa solenilidade, eu iria fugir dessas mesas depois que deixei de ser secretário, mas eu acho que, hoje, para mim, é uma grande honra estar aqui nesse momento homenageando o Miura, homenageando o Daniel, a gente está homenageando também a corporação, e eu fico muito feliz agora, hoje, ainda vivendo o serviço público, poder estar e vivenciar esse momento e compartilhar com vocês dois esse momento aqui nessa casa. Parabéns, mais uma vez, deputada, pelas escolhas, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Bom, vamos condecorar nosso querido Miura com esse sorriso lindo. Eu quero convidar a mãezinha dele também aqui. Gente, por que eu honro mãe assim? A minha partiu há dois anos e eu olho para as senhoras e seguro as lágrimas, doutor Daniel. Mãezinha baiana? Ah, que lindo! Por favor, vem aqui nos ajudar a entregar. Eu queria também convidar o coronel Loyola para estar comigo aqui, porque foi o senhor que me apresentou esse ilustríssimo que não deixa de me visitar nunca. Nunca, nunca. Volta e meira e está lá. Tia Júlio, só vim e lhe vê. Quero pedir a ambos para me ajudar a condecorá-lo. Tia Júlio, só vim e lhe vê. Tia Júlio, só vim e lhe vê. Uma palavra agora o homenageado, o coronel Miura. Essa banda, pessoal, enquanto o coronel Miura se dirige ali, é a mais bela, sem desmerecer as outras corporações. E eu tive a honra de tornar a nossa banda patrimônio e material do nosso estado. Ainda não era, esperou eu chegar nessa casa e honrar quem merecia tanto que é essa banda do Corpo de Bombeiros. Fique à vontade, coronel Miura. Bom, então, boa noite. Excelentíssima deputada Tia Júlio, uma amiga querida, e na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros dessa Casa de Leis aqui, deputada Gisele Monteiro, uma amiga nova, mas igualmente querida também, deputado. Então, cumprimento todos os senhores e senhores aqui dessa Casa de Leis. Cumprimentar o amigo representando aqui a Secretaria de Saúde, o doutor Kiep, amigo de longa data, e ex-secretário de Saúde, oficial do Corpo de Bombeiros, e na pessoa de quem eu cumprimento todo mundo da Secretaria de Saúde aqui presente, Kiep, obrigado. Cumprimentar o amigo querido, coronel Bruno Braga, amigo também de 30 anos, e subsecretário do Gabinete Institucional do Palácio. E, Bruno, te cumprimentando, eu cumprimento aqui todos os bombeiros militares da Ativa aqui presentes, cumprimentar o Agraciado, a Simone, cumprimentar aqui o coronel Espanhol, Marcos Moraes, meu vizinho, Paulo, Patrícia, todos os oficiais aqui da Ativa, cumprimento todos, cumprimentando o coronel Bruno Monteiro, o Bruno Braga, desculpe. Cumprimentar o doutor Quintela, presidente da Associação dos Hospitais, um amigo também de longa data e muito querido, Quintela, obrigado pelo carinho e pela presença. Cumprimentar o coronel Alcântara, nosso comandante, e comandante na pessoa do senhor, cumprimento os coronéis da reserva, que os oficiais da reserva, coronel Saraiva, coronel Ward, coronel Mariano, está aí, Feu, o Edmundo, todo mundo aí, cumprimentando, então, todos os oficiais aqui, a Sara, todos os oficiais da reserva aqui presentes. Vou fazer um cumprimento aqui ao coronel De Luca, que é o coronel médico da Polícia Militar, e eu, cumprimentando o De Luca, eu cumprimento o querido coronel França, que está aqui presente. Coronel França, muito obrigado aqui pela presença. Cumprimentar a minha família, que está aqui presente, minha esposa, a Tininha, minha mãe, meu pai, minha filha, que está com vergonha, está meio escondida em algum lugar aí. Cumprimentar vocês, obrigado pela presença, e por tudo que vocês me apoiaram ao longo desses anos. Cumprimentar todos os amigos, os amigos da corporação que estão aqui, do Hospital Arestar Pessoa, agradecer a presença de todos. Deputada, é com uma imensa honra e gratidão que eu me dirijo a todos vocês neste momento para receber a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro. Essa medalha, com certeza, é uma distinção que me enche de muito orgulho e de muita emoção. Eu quero expressar a minha profunda gratidão à Assembleia e aos seus membros, por esta honraria, porque eu sei que essa medalha, ela é concedida a poucos, aqueles que, de alguma forma, contribuíram para o bem-estar e o progresso do nosso Estado. Durante os últimos anos, nós enfrentamos uns tempos difíceis, não foram tempos fáceis. Tem muito profissional da saúde aqui, e todos vocês sabem que foram anos difíceis que a gente passou agora. Nós perdemos entes queridos, nossos modos de vida foram afetados, a nossa economia passou por provações. mas, acima de tudo, nós demonstramos a nossa capacidade de adaptação, de solidariedade e de compaixão. A nossa gratidão vai para os profissionais de saúde e todos os trabalhadores essenciais que se mantiveram na linha de frente, arriscando as suas vidas para cuidar dos doentes, para manter a nossa segurança, nos fornecer serviços vitais. Esses são os verdadeiros heróis dessa crise que a gente passou. E aqui eu vou fazer um parênteses, Bruno, porque o Estado do Rio de Janeiro morreram 177 médicos de Covid. No corpo de bombeiro, nós não tivemos nenhum óbito dos quadros de saúde, nenhum óbito em nenhum quadro de saúde. E isso é fruto do trabalho de uma doutrina secular do corpo de bombeiro. Nós cuidamos dos nossos bombeiros. Isso é uma doutrina, deputada, que vem há mais de 167 anos em que nós cuidamos do corpo de bombeiro. Cada bombeiro que está aqui botou uma pedra nessa doutrina. E eu não vou dizer que a gente tem orgulho desse número, porque é um número sempre muito triste, mas nenhum militar do quadro de saúde do corpo de bombeiro faleceu de Covid nessa pandemia horrorosa que a gente teve que suportar. À medida que entramos em um novo capítulo, carregamos conosco as lições aprendidas durante essa jornada. A importância da saúde, da comunidade, da ciência, da compaixão, ela se tornou inegável. Vamos lembrar que somos mais fortes quando trabalhamos juntos, quando cuidamos um dos outros e quando valorizamos o que realmente importa. Hoje nós celebramos a esperança, a resiliência, a humanidade, que brilha mesmo nas horas mais sombrias. Que neste momento, que este momento agora marque o início de um futuro mais brilhante, onde a cooperação e a empatia continuem a guiar o nosso caminho. Juntos podemos construir um mundo melhor, mais forte, mais saudável e mais unido. Ao longo da minha jornada como médico, como oficial do Corpo de Bombeiros, eu contei com o apoio inestimável de familiares, amigos, colegas, mentores, que acreditaram no meu trabalho e me incentivaram a seguir em frente. A todos vocês, os meus mais sinceros agradecimentos. Sem a colaboração e o encorajamento de cada um, este momento não seria possível. E eu tive que fazer uma entrevista com a TV Alerja agora, aqui em algum instante, e eu concluí que essa medalha, eu acho que eu fecho o meu ciclo dentro da corporação do Corpo de Bombeiros no Estado do Rio de Janeiro, de quase 30 anos de serviço. Então, mais uma vez, é um momento especial, porque é uma medalha que fecha todo um ciclo na minha vida. Também quero destacar, já estou acabando, eu sei que está tarde, a importância de Tiradentes, que é um herói nacional e patrão das polícias militares daqui do nosso coronel França e do nosso coronel De Luca. Tiradentes lutou incansavelmente por ideais de liberdade e justiça. Receber essa medalha em seu nome é uma responsabilidade que aceito com comprometimento, buscando sempre servir a comunidade e contribuir para um Rio de Janeiro melhor. Neste momento, deputada, reafirmo o meu compromisso com o Estado do Rio de Janeiro e com todos os cidadãos fluminenses. Continuarei dedicando meus esforços para tornar a nossa sociedade mais justa, igualitária e próspera. Mais uma vez, eu agradeço, de coração, deputada, essa honraria, que possamos juntos construir um futuro brilhante para o nosso querido Rio de Janeiro. Muito obrigado. O senhor super merece. Já caminhando para o final, antes de finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar aqui o nosso compromisso e o respeito e admiração pelos homenageados dessa noite. Aproveito também para convidá-los para um coquetel, que será oferecido na galeria pública, é logo aqui em cima, onde os homenageados receberão os cumprimentos. Então, eu peço a todos que, assim que a gente encerrar, a gente se dirija para lá para cumprimentar os nossos homenageados. e o nosso querido cerimonial da casa, representado aqui pelas meninas, ajudará a todos a chegar no local. Não posso deixar de agradecer a TV Alerge, a brigada, que está sempre pronta aqui, o departamento médico, os trabalhadores, os servidores, a Vânia, que nos serve água, a todos que nos possibilita realizar essas cerimônias e o funcionamento dessa casa. Meus agradecimentos cordiais a todos vocês. E aqui registrar, por exemplo, o doutor Augusto, que também eu vi ali. Doutor Augusto, obrigada, que eu também conheci a partir do conhecimento da corporação. Muito obrigada. E anunciar que o doutor Augusto vai ser Jael, me orientando no mestrado que eu começo a fazer. Tenho uma honra. Muito obrigada, meu mestre. Obrigada, doutor. E o Faer também. Cadê o Faer? Eu vi Faer por aí. O coronel Faer. Ah, também. E sintam-se todos aí, eu esqueci de falar de alguns, sintam-se todos abraçados por mim, por esta casa. E todos estão convidados para o coquetel. Vamos abraçar os nossos homenageados. E a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Hoje, os choros aqui foram choros de alegria e de emoção. E nós queremos nos alegrar sempre com vocês, porque vocês super merecem. Declaro encerrada essa sessão solene, desejando a todos uma boa confraternização aqui nas galerias. Uma boa noite. Uma boa noite.